Contrato de concessão pública e a nova lei 14.133 de 2021. Se eu fiz a licitação e o contrato com fundamento na lei 8666 de 93, isso significa que em abril de 2023, quando ela vai perder a vigência, eu preciso de um termo aditivo para fazer a troca da fundamentação legal, correto? Lembrando da aula da professora Marcia, em um minuto de reforço, a resposta é não. Não se trata aqui de aplicação do artigo 186 da lei, que diz o quê? Que aplica-se às exposições desta lei 14.133 de 2021, de forma subsidiária, às leis das concessões públicas, quer seja na concessão tradicional 8987 de 95, quanto na modelagem da parceria público-privada, que é da lei 11.079 de 2004, na concessão patrocinada ou administrativa. Aqui, eu não tenho aplicação de uma lei de forma subsidiária a outra, mas eu já tenho o contrato. Então, eu devo aplicar o artigo 190, que diz o quê? O contrato cujo instrumento tenha sido assinado antes da entrada em vigor desta lei, o caso, deverá continuar sendo regido de acordo com as regras previstas na legislação revogada. E aqui, serve para qualquer contrato que tenha sido assinado antes e para qualquer condição de termo aditivo, de alteração de contrato, de vigência, e assim vai. Combinado? 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 Combinado?